Olá, companheiros e companheiras. No destaque da semana que passou, hoje quem vai falar com vocês é a nossa diretora, a professora Aline Pimentel, que está no chão da escola, não tem a liberação sindical, mas nem por isso deixa de ser super atuante. A Aline tem nos reportado várias preocupações de demandas que ela tem recebido em relação à instrução normativa 29 de 2021, que versa sobre o retorno do segundo semestre. No caso da educação infantil, 60% da capacidade dos alunos matriculados para o SEI e na EMEI e os demais níveis 100%. E o que ocorre? Muitas escolas estão fazendo uma organização que os profissionais, os educadores não têm dado conta, devido à enormidade de tarefas. Então, eu quero que, vou solicitar para a Aline expor o problema e vamos estar trocando aí para ver, para vermos quais serão os encaminhamentos para tentar resolver essa questão. Fala, fale Aline. A maioria de nós, professores, tanto da EMEI quanto do SEI, nós estamos tendo uma carga de trabalho imensa, porque além do atendimento presencial com a criança, nós também temos, a maioria de nós, na maioria das escolas, que atender também as crianças que estão no remoto. Há uma diferença entre o atendimento da RMF, que o professor fala diretamente com a criança, com o aluno, da EMEI e do SEI, que nós temos que dialogar com as famílias para que as famílias façam as propostas com as crianças. Então, é preciso fazer uma pesquisa exaustiva, é preciso preparar um material que seja lúdico, que atinja as famílias com propostas que elas possam fazer com as crianças. Nós temos que editar vídeos, colocar tudo isso no Google Classroom, depois acompanhar as evolutivas das famílias, preparar as atividades que nós faremos dentro da escola com as crianças, para outras demandas que a gente tem, como o SGP. Isso, agora, nesse momento, já tem sido muito desgastante. Temos ainda todo esse desgaste emocional com as crianças, dentro da unidade, porque elas não seguem protocolos, a maioria delas já estão cansadas desse distanciamento, embora elas saibam dizer o porquê precisam ficar longe, mas o corpo delas não consegue mais ficar longe dos colegas. Eles querem ficar juntos, eles querem abraçar, eles querem brincar. Então, além do desgaste do trabalho que tem sido grande, existe essa parte de todo o desgaste emocional que a gente tem. E qual é a preocupação? Com o retorno de todos esses profissionais para a unidade, quem é que vai cuidar desse atendimento remoto? Não vai ter mais professor no teletrabalho. Nós vamos acumular funções diferenciadas, vamos ter que dar conta do trabalho presencial, vamos ter que dar conta do trabalho com as crianças que ainda vão ser atendidas de forma remota, sem contar que em muitas unidades nós ainda temos o atendimento pelo WhatsApp para atingir as suas unidades. Nossa, Aline, pelo que você nos descreve, e isso vem muito de encontro a uma série de aflições que vários filiados têm nos reportado, a tendência no segundo semestre, em SME, cumprindo o contido, exigindo que se cumpra o contido na Instrução Normativa 29, aliás, uma cópia do que determinou o governo estadual. Eu costumo dizer que a Prefeitura de São Paulo, no que se refere à educação, virou um puxadinho da Secretaria Estadual da Educação. Tudo o que o Rosiele propõe é cumprido à risca. A tendência é termos muitas dificuldades. E por que eu digo isso? Se já não está fácil esse período traumático, tanto para famílias, crianças e educadores, voltar na capacidade máxima, e mesmo o SEI voltando 60%, nós estaremos muito mais expostos e as nossas crianças. Por quê? Pelo calendário anunciado aí pelo governo de Estado, até final de agosto, toda a população adulta, até 18 anos, terá recebido pelo menos a primeira dose da vacina. E a intenção é que, a partir de outubro, comece a ser vacinados adolescentes e jovens entre 12 e 17 anos. Só que nós temos uma população que, ao meu ver, é a mais vulnerável que, como você relatou, é difícil uma criança cumprir protocolos, por mais que os educadores se esforcem. principalmente nessa faixa etária, que as interações, as brincadeiras, o rolar, faz parte do desenvolvimento. E aí, é exatamente esse público que não é testado e que nem tem vacina ainda. Então, fazer com que retorne 100% nas e-mails, mesmo com a questão do rodízio, se rodizinha as crianças, mas os professores não se tem o rodízio, né? Então, como que vai ser isso? Vai ser muito complicado. E, como já tem dito alguns especialistas, que a criança se contamina, sim, ela tem a Covid e ela fica grave. O que que você pensa sobre isso? O que que você acha? Nossa, são tantas coisas. Uma delas é que eu tenho ouvido por aí falarem que as crianças estão adoecendo porque não estão indo para a escola. Elas estão adoecendo não é porque elas não estão indo para a escola. É porque elas não estão brincando com outras crianças. E quando elas retornam para as escolas, para a E-mail, quando elas retornam para o SEI, lá elas também não podem brincar. E isso tem sido muito difícil para as crianças. Eu diria que impossível. É uma necessidade delas como comer, como dormir, como respirar. Elas precisam das interações, elas precisam do afeto, elas precisam do toque, elas precisam brincar juntas. E essa necessidade tão forte e elas não estando vacinadas, elas retornando para esse convívio, elas não vão conseguir se manter longe uma das outras. Elas vão se contaminar e elas vão adoecer. Então, esse é um ponto que é importantíssimo. Outro ponto muito importante é que tudo está sendo jogado para as nossas horas atividade, para as nossas horas coletivas. Então, nós temos que dar conta nesse período da jornada pedagógica, nós temos que dar conta de preparar as atividades do Classroom, nós temos que dar conta de falar com as famílias, de dar devolutivas. E o tempo, ele não é suficiente. Nós temos trabalhado muitas horas a mais do que é a nossa jornada. E está sendo pago HTE? Não. Por essas horas a mais? Não, não está sendo pago nada a mais. Então, nós temos trabalhado horas a mais de graça. Independente da carga horária? Independente da carga horária. Se é 6, se é e-mail, é a mesma coisa? Se é 6, se é e-mail, se o professor está de JBD ou se é de GEIF, nós temos que dar conta do trabalho no pouco tempo que nós temos e isso é impossível. Nas unidades não tem computador suficiente para todos os professores. Não tem espaço físico para todos os professores. Então, nós estamos levando muito trabalho para casa em outro horário que não é o horário que a gente trabalha normalmente na escola. Então, se essa demanda já está tão grande, com o retorno dessas crianças, 100% e 60% não sei, com o retorno de todos os professores que estão em teletrabalho, essa sobrecarga de trabalho provavelmente ela vai dobrar. E aí eu me pergunto... Ou triplicar. Ou triplicar. Nós vamos ter que trabalhar de graça ou nós não vamos conseguir atender essas crianças. E tudo isso está mexendo com o nosso emocional e está mexendo com o nosso físico. Daqui a pouco nós teremos muitos e muitos profissionais adoecidos e de licença porque a gente não dá conta. Quantas vezes a gente tem crise de pânico, uma ansiedade porque a gente vê tanto trabalho, tanto trabalho e a gente não consegue. E eu vou fazer assim um relato pessoal meu, que não estava aqui no script, mas essa sobrecarga de trabalho tão grande me deixou tão tensa, tão tensa, que durante a noite eu passei a arranjar os dentes e cheguei a quebrar um dente por conta disso. Porque a tensão ela é muito grande. Como dar conta de tanta coisa em tão pouco tempo? Dramático isso, né? Dramático. Bem, professora Lini, eu quero agradecer esse seu relato. E nós já tínhamos discutido o que fazer, nós vamos solicitar a SME que possa rever aspectos dessa orientação normativa 29 e dizer que assim, as crianças, bebês e crianças pequenos, tem que serem testados, tem que ter a vacina para que todos voltem como estão propondo. Não pode ser assim. Então, o secretário estadual dita as regras, querendo aqui observar que o Estado não tem experiência nenhuma com educação infantil. Se já é complicado o retorno de todos das etapas escolares onde as crianças são maiores, imaginem dessa forma assodada na educação infantil, não tem condições. Então, essa proposta de voltar no segundo semestre, a capacidade total, lembrando que mesmo sendo 60% no SEI, eles aumentaram, segundo dizem, em caráter excepcional, duas crianças por berçário, e que é muita coisa. O número já era elevado, então é necessário rever. O CEDIN está pedindo que tenhamos uma reunião bilateral para tratar disso, porque conflitos poderão ser evitados, questões descritas há pouco pela professora poderão ser evitadas. Nós queremos o diálogo com a SME, então nos atendam, nós vamos reiterar os pedidos das reuniões bilaterais, porque a educação infantil tem as suas especificidades, e é importante que quem está gestando a educação tenha essa compreensão. Muito obrigada, professora Lini, uma boa semana a todos, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, enfim, todo cuidado é pouco, porque o vírus aí ainda está circulando com muita velocidade. Um abraço a todos.